Saindo já, eu tô saindo já No meu quarto Não, no meu quarto No meu quarto, Mia No meu, ô Guga, você sabe muito bem que eu não sobrevivo sem telefone E eu sobrevivo, eu tô aqui em São Paulo, ilhado Eu vou ficar sem telefone e vai ficar no meu quarto, Mia Pode passar no meu quarto, no meu Gente, mas que bate-boca esse aí Basta eu sair um pouquinho de casa e sigam a gente se pegando O que é isso? Tô aqui, cisca, mulher, cisca O que você não vai passar fazendo aqui? Sabe o que que é, tia? Esse é um moço que vem instalar um lance aqui Um lance de que é de escada? Lance de lance de que é lance? Ô, ô, tio, sabe? Vem cá, vem cá É que a gente achou Que o senhor tava isolado de tudo É, a gente tava isolado de tudo, tio, isoladão É, aí a gente Resolveu comprar um presente, um telefone pro senhor, tio Sai, de coração, tio Pipi Nem preciso agradecer É Eu não sei nem como agradecer Aliás, não sei por que agradecer Eu não queria essa porcaria Por que, tio? Ter telefone é bom Ó, a conta é baratinha E a gente promete não gastar muito, né, Gula? Ah, sim Quer dizer que eu ainda vou ter que pagar a conta Daquele belo presente Ai, relaxa, tio Depois a gente vê isso, tá? Agora, me diz aí o número do cachorrinho Que eu quero falar com ele O cachorrinho, ó Liga pra carrocinha pra saber Como tá telefônica? Mais essa Tanta despesa, meu Deus do céu Olha, Bia Eu acho que ele ficou amarradão Com essa ideia do telefone Você não acha? Eu não acho nada Eu vou encontrar o número do meu cachorrinho sozinha Acivou Eu vou encontrar o número do cachorrinho Eu vou encontrar o número do cachorrinho O que é o número do cachorrinho?